Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem. Eu sou o Prof. Bruno e na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a propriedade do som, chamada densidade. Bom, a densidade do som nada mais é do que o agrupamento dos sons. Exemplo, se o Prof. Ben pega o violão e toca apenas o violão, nós temos um tipo de densidade de som. Agora, se o Prof. Ben pega o violão, um teclado e toca junto, nós temos outro tipo de densidade de som. Um pouco maior, porque nós aumentamos o número de instrumentos que nós estamos tocando. O som fica um pouco mais cheio, um pouco mais encorpado. Bom, agora para ficar um pouco mais fácil de entender, o Prof. vai mostrando a prática, a densidade do som acontecendo. Beleza? Vem comigo! Perceberi que quanto mais instrumentos o Prof. tocava, mais os instrumentos que o Prof. tocava, está no mundo cheio, encorpado. Isso é o efeito da densidade do som acontecendo conforme a gente aumentava o número dos instrumentos. Conforme a gente agrupava os sons. Bom, essa experiência que eu fiz aqui em sala de aula, vocês podem fazer aí na casa de vocês, junto com os responsáveis de vocês, com o que vocês têm em casa. Dá para fazer com prato, dá para fazer com copo, dá para utilizar o corpo, pode ter um palco, uma coxa. Usem a densidade de vocês. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até mais.